Até conhecer o amor sem fim Um pecador fui eu Em meu pensar não houve lugar Para Cristo e o céu Eu creio sim, já creio sim Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu Libertado fui por fim Pois quando vi Jesus por mim Sofrendo sobre a cruz O meu coração sem hesitação Recebeu amor e a luz Eu creio sim, já creio sim Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu Libertado fui por fim Com lágrimas pedi perdão E dor também senti Veio então Jesus e a mim falou Foi por ti que eu morri Eu creio sim, já creio sim Eu creio sim, já creio sim Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu Libertado fui por fim E eu sei que Deus no Filho seu Me vê perfeito sim, já creio sim Não há mais temor Só bendito amor Gozo no meu coração Eu creio sim, já creio sim Jesus morreu por mim Pelo sangue seu que ele verteu Libertado fui por fim